Deixa eu conversar com o nosso repórter, o Pedro Corsini, pra saber como é que tá a movimentação, sabe onde? No aeroporto de Uberlândia. Muita gente aí no aeroporto, na rodoviária, tava lotada. E no aeroporto de Uberlândia, muitos voos decolando? Conta tudo pra gente. Pedro, boa tarde pra você. Pois é, Miri, agora tem uma movimentação no desembarco aqui do aeroporto de Uberlândia, o pessoal chegando de vários destinos até aqui, a cidade de Uberlândia. O pessoal ali pegando as malas, muitos voos previstos pra chegar e partir hoje aqui da cidade. Vamos saber rapidinho do pessoal que tá aqui, pra ver quem que eles tão aguardando e de onde tá vindo. Oi, amigão, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço Geral, tá aguardando o pessoal que vai chegar de onde? Sim, minha família tá chegando de Frankfurt, na Alemanha. Olha, internacional. Você mora aqui em Uberlândia? Moro, moro aqui em Uberlândia. Vai passar virada em família, hein? Exatamente, exatamente. Agora já chegou. Estão chegando, eles estão só buscando as malas ali, já estão vindo aqui pra gente se encontrar. Ah, coisa boa. Feliz ano novo pra você e pra sua família. Pra você também. Muito obrigado. Obrigado pra você. Olha só a situação aqui, Miri. Então, o pessoal que tá vindo buscar as malas pra, de fato, sair aqui e chegar na cidade de Uberlândia. Vamos mostrar aqui, João Batista, as imagens aqui, ó, as chegadas que tá previsto pra agora. Tem voo chegando de Campinas, tem Patos de Minas na área, tem Belo Horizonte, tem São Paulo e Porto Seguro. O pessoal que vem da praia pra passar o Réveillon aqui em Uberlândia. Essa aqui, então, é a área de desembarque. A área de check-in, onde o pessoal faz, então, o procedimento pra embarcar. Tá bem tranquilo. O pessoal que vai embarcar por agora já aí com os tickets em mão. Vamos ver aqui. Oi, pessoal. Boa tarde pra vocês. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Vão pra onde no Réveillon? Ou estão chegando? Estamos indo pra Porto Seguro. Ah, curtir uma praiazinha. Dar uma passeada lá. Contemplar uma semana? Uma semana. Dar uma relaxada por lá. Coisa boa. E você vai com ele também? Vou junto. Pra aproveitar, pegar um bronze. Claro, ficar bronzeado. Voltar da praia bronzeado. Bronzear na praia. Aqui em Uberlândia o bronze fica pra poder pro dia a dia, né? Pra caminhada no sol. Obrigado. Bom Réveillon pra vocês, pessoal. Olha só, então. Situação tranquila. No chequinho, o pessoal que vai embarcar já tá se preparando. E nós procuramos a empresa responsável pelo aeroporto de Uberlândia, a ENA, que informou, olha só, meio aqui, entre os dias 22 de dezembro e até o próximo dia 2, terça-feira que vem, devem entrar e sair aqui de Uberlândia cerca de 301 voos. O número é menor do que no ano passado, quando 302 voos saíram e chegaram aqui do aeroporto. Mas chama a atenção que a quantidade de assentos, ou seja, de pessoas que vão embarcar, ela é maior. Esse ano a previsão é de 40.600 passageiros. Ano passado foi de 39.940 assentos marcados aqui no aeroporto de Uberlândia, nos aviões que vão decolar e que vão chegar aqui no aeroporto da cidade pra esse final de ano. Bom, muita gente já viajou na semana passada, emendou aí com ano novo, mas muitos estão saindo hoje, então... Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Pedro, mas eu acredito que no aeroporto essa movimentação se intensifique bastante, principalmente ali pro período da tarde e noite. E que delícia, né? Muita gente deixando a nossa cidade, sentido litoral, indo pra Bahia, Porto Seguro. Já pensou? Que delícia pegar um bronze, descansar. Essa época do ano é, de fato, uma época muito gostosa, né?